Bom dia, senhoras e senhores. Dando continuidade às nossas atividades no mês nacional de ciência e tecnologia, hoje teremos atividades com os colegas pesquisadores e cientistas do Centro de Pesquisas Físicas, CBPF. O tema de nossa atividade será Física Moderna em Ação. Será apresentada pelos pesquisadores da CBPF e doutores da CBPF, Marcin Meckler, André Massaferri e Flávio Garcia. Bom dia, Colônia. Bom dia. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ou bem-vindo às atividades do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e no Mês Nacional da Ciência e Tecnologia e Inovação. Meu nome é Martin Meckler e sou pesquisador do CBPF. O CBPF participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desde sua primeira edição, em 2004. Entre as várias atividades realizadas, nós costumamos levar experimentos interativos e os trânsito princípios da Física, que encantam jovens de todas as idades. Neste ano, infelizmente, não foi possível fazer as atividades com a presença do público. No entanto, quisermos manter o espírito de promover o encantamento com a Física por meio de experimentos. Pois é, Martin. É isso aí. Meu nome é André Massaferri. Eu sou pesquisador em partículas do CBPF, de altas energias. A gente escolheu alguns experimentos bem simples, mas que foram emblemáticos na história da Física. Eles ajudam a gente a entender um pouco da nova Física do século XX, surgiu no século XX, que é conhecida como Física Moderna, que inclui a mecânica quântica, a relatividade geral e nos seus pilares. A gente acredita que a melhor forma de divulgar a física é através da observação direta dos fenômenos, que, no caso, ocorrem nos experimentos do laboratório. E eu não me canso até hoje de me maravilhar com os corpúsculos, que são os elétrons, que se comportarem como ondas também. E a distorção do espaço-tempo gerar um fenômeno de lentes gravitacionais. E, bom, não tem nada tão bom para os olhos quanto despertar a paixão pela Física, dessa forma. Só que, infelizmente, dessa vez, terá que ser através dos olhos da câmera. Uma das atividades que a gente usa no CBPF para atrair os alunos é o programa Físico por uma Tarde. A gente recebe alunos no ciclo médio, na instituição, e a gente faz esses experimentos, e milhares de alunos já foram no CBPF para esse programa. Eu sou o Flávio Garcia, eu também sou pescidador lá no CBPF. Então, buscando trazer aos dias atuais os mesmos princípios físicos e experimentos históricos, fizemos suas filmagens dentro dos laboratórios do CBPF para aproveitar essa oportunidade para apresentar a vocês alguns desses instrumentos, desses instrumentos, um pouquinho do CBPF também. e conhecer, assim, um pouquinho mais da infraestrutura experimental do CBPF. Esses equipamentos são utilizados no dia a dia do CBPF para fazer pesquisa de ponta por pesquisadores e alunos do CBPF, assim como por pesquisadores e alunos de instituições nacionais e mesmo de fora do Brasil. Esperamos que gostem do vídeo. No final, estaremos aqui novamente respondendo algumas de suas perguntas. Portanto, aproveitem para ir formulando e digitando suas perguntas. e nunca hesitem. Às vezes, aquela pergunta que parece mais simples e básica é a mais profunda. É exatamente aquela que ainda não temos as respostas na ciência. Até já! Nós estamos no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Física? Alguns podem ficar assustados com esse nome. Se bem que se você está assistindo a esse programa, deve ter ido atrás da física. Mas a física é uma disciplina que, às vezes, causa um pouco de espanto ou medo, talvez pela forma como ela costuma ser ensinada nas escolas do ensino médio. Mas a física é muito divertida. Além de ser muito divertida, ela tem inúmeras aplicações no nosso dia a dia. Quem não usa hoje um celular, acessa a internet, vai visitar um amigo usando um GPS para se guiar. A tela do celular, o microchip, as telecomunicações, o sistema de GPS, todas essas coisas são fruto de tecnologias baseadas em física de conta. E a física tem inúmeras aplicações no nosso dia a dia, das mais diversas, inclusive na medicina. O propósito desse nosso encontro vai ser mostrar para vocês alguns dos princípios fundamentais de uma revolução na física que aconteceu ao longo do século XX, que foi o nascimento da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral. Basicamente, a física que a gente aprende na escola é uma física que vem antes do século XX. Aquela física que emergiu no século XX, a gente costuma chamar de física moderna, embora ela não pareça tão moderna hoje em dia, que já se passaram praticamente 100 anos. Mas é verdade que a modernidade hoje, no conceito de tecnologia, é uma aplicação desses conceitos da física que foram desenvolvidos ao longo do século XX. Nosso intuito vai ser mostrar para vocês alguns experimentos históricos que nos levaram à compreensão dos fenômenos que hoje constroem esse arcabouço da física, especialmente o eletromagnetismo, a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral. Nós vamos fazer experimentos que foram revolucionários na sua época, que agora são simples de se fazer com um pequeno kit no laboratório, mas que ilustram esses conceitos fundamentais. E a partir disso, a gente vai mostrar alguns experimentos que são feitos agora nos laboratórios de pesquisa em física do CBPF e que utilizam esses conceitos para a pesquisa. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos ao Laboratório Multiusuários de Física de Altas Energias do CBPF. Aqui se desenvolvem pesquisas sobre a detecção de partículas. A gente tem diversos experimentos aqui, material cintilador, quando recebe luz, ele emite luz. Aqui são fibras óticas também, então isso aqui é usado em vários detetores de partículas. A gente tem aqui uma fotomultiplicadora, que é um sensor de luz muito sensível e que produz corrente elétrica que é lida em detetores. Nós temos a GRID, que é um conjunto global de computadores que analisa os dados colitos por aceleradores de partículas e vários outros experimentos em física e também de outras áreas do conhecimento, inclusive de biologia. A gente vai mostrar aqui um aparelho, que é o Van de Graaf, que é muito sucesso. Esse aparelho, ele faz o seguinte, ele está ligado na terra, ele tem um fio que está ligado na terra aqui, está aterrado. Essa borracha, ela vai fazer, ela atrita com esse cilindro e com esse atrito ela vai arrancar elétrons. Alguém assim, num dia seco, depois de pentear, colocou o pente perto dos pelos, a gente sente uma atraçãozinha, então esse pente de plástico ao roçar no pelo, no cabelo, ela vai arrancar elétrons, vai ficar carregado. A gente vai sentir uma atração dos elétrons nos pelinhos. É o mesmo princípio. Ao girar a bobina, a gente vai começar a carregar de elétrons essa esfera. A gente vai ver o que acontece com essa esfera carregada. A gente vai vendo que ao girar, vou arrancando elétrons, esses elétrons vão se concentrando na bola, a gente tem um campo elétrico grande, tão grande que é capaz de arrancar os elétrons do ar e fazê-los chegarem aqui nessa pontinha. Então o que acontece? Aqui é um fio, esse fio está ligado na terra, essa esfera está carregada e a diferença de voltagem entre a esfera e essa pontinha vai arrancar os elétrons da bola que vão se propagar no ar e vão fazer essa faixa. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ligar de novo o Van de Graaffi, a esfera vai começar a se carregar, só que como o nosso corpo é condutor, essa carga elétrica vai começar a se propagar e ir para o corpo da Thaísa. Vamos ver o que vai acontecer. Então o que a gente está vendo é que ela está ficando carregada, ela está ganhando elétrons e esses elétrons se repelem. O que a gente vê é o resultado da repulsão dos elétrons que foram para o corpo dela, a partir da esfera do Van de Graaffi. Agora para descarregar devagarinho e não dar um choque nela, o que a gente vai fazer é conectar ela de volta à Terra para esses elétrons saírem, só que ela vai fazer segurando uma madeira para esse procedimento ser devagarinho. você pode segurar a madeira aí levou choque? Maravilha. Essa que é a ideia. E para mostrar que isso aqui realmente é eletricidade vamos usar para acender uma lâmpada. se você botar pela pontinha se você botar pela pontinha nós já vimos lá no experimento do Van de Graaffi sobre a aceleração dos elétrons a gente falou bastante sobre elétrons o que a gente vai mostrar aqui é o que o elétron faz quando ele passa no gás. A gente tem aqui um tubinho de gás o gás que tem nesse tubo é nitrogênio basicamente é o gás que tem mais na atmosfera tem que ser ar aqui mas é só o nitrogênio sem oxigênio o CO2 nada mais. A gente tem aqui um polo de onde vai sair os elétrons que vão andar nesse outro polo. Quando apertar o botão vai acionar aqui uma voltagem de alta tensão essa voltagem vai arrancar os elétrons de um polo vai fazer eles se propagarem aqui em linha reta porque a gente está vendo a trajetória dos elétrons no gás. O que a gente vai mostrar é como a gente pode medir a massa do elétron na verdade é a razão entre a massa e a carga do elétron. A primeira parte que é essa aqui é parecida com o experimento que a gente acabou de ver. A gente tem aqui um pequeno acelerador que vai acelerar os elétrons e vai fazer um fechizinho verde. Só que esse círculo aqui ele é uma bobina quando eu fizer passar corrente nessa bobina ela vai fazer um campo magnético nessa direção. Então você vai ter elétrons vindo para cá e você vai ter um campo magnético nessa direção. Quem está no ensino médio viu aquela famosa equação quem vê bem sem óculos é QV seno de teta isso significa que quando o elétron está nessa direção e o campo magnético está nessa direção vai aparecer uma força que é a força magnética nessa. Então quando eu começar a fazer corrente elétrica gerar nesse círculo a gente vai gerar esse campo magnético e os elétrons que estavam indo retos eles vão começar a se curvar se curvar a trajetória vai curvar até fazer um círculo. Então esse círculo acontece pelo movimento dos elétrons no campo magnético que está para lá. variando o campo magnético o que a gente vai fazer é variar o raio desse círculo e sabendo qual é o campo magnético a gente consegue medir a razão entre a carga elétrica e a massa do elétron. Como a carga elétrica é conhecida a gente consegue medir a massa. Então a gente vai primeiro ligar o feixe de elétrons o que eu estou fazendo aqui é ligar um potencial elétrico aqui que vai acelerar os elétrons. a gente vai chegar aqui até 300 volts e o que a gente consegue ver é esse feixe reto de elétrons e a gente está vendo a luz sendo emitida por esse feixe pela interação do feixe com o gás que está dentro dessa esfera. Agora o que eu vou fazer é ligar o campo magnético então eu vou começar da corrente para essa bobina aqui e isso vai ligar o meu campo magnético nessa direção e vai defletir então a trajetória dos elétrons até eles começarem a curvar e fazer um círculo. Agora aqui a gente está no laboratório de microscopia eletrônica de alta resolução do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas ele é vinculado a um laboratório aberto chamado Labinano aqui do CBPF aqui funciona a mesma coisa lá em cima nós temos um filamento também que é aquecido e esses elétrons eles são arrancados por uma diferença de potencial só que essa diferença de potencial é muito maior e obviamente muito mais sofisticada do que aquele experimento que era feito há mais de 100 anos atrás. A velocidade que eu estou acelerando esses elétrons é muito, muito grande o comprimento de onda desses elétrons vai ser muito pequenininho então vai permitir que eu veja coisas muito pequenas uma resolução muito melhor do que qualquer microscópio ótico que existe por aí então com um microscópio ótico eu consigo ver alguma coisa da ordem de um micron que é 100 vezes menor do que um fio de cabelo aqui eu consigo ver coisas da ordem de átomo então eu consigo ver entre aspas porque a gente não vê de fato mas eu consigo ver átomos e analisar como está como os átomos estão organizados dentro do material e da amostra que eu estou vendo analisando nesse sistema aqui. Mas até agora a gente estava falando do elétron como sendo uma partícula de fato ele é uma partícula e a gente está acostumado a que as partículas são bolinhas se movimentando em linha reta quando a gente fala de onda a gente vai falar de oscilações uma onda por exemplo ela pode pode somar você tem duas ondas ela vai fazer cristas e nos vales se eu tiver uma crista em um vale a onda vai se cancelar a gente tem um fenômeno de interferência nas ondas e a gente tem um fenômeno de difração se eu faço uma ondinha vim aqui passar uma barreira e passar por uma fenda bem estreita essa ondinha vai se abrir gerando uma espécie de onda nova uma forma de ver um fenômeno de difração é fazer a luz de um laser passar num orifício uma bolinha o laser passando num orifício redondo ele vai fazer uma figura atrás chamada figura de difração que a gente vai ver vários anéis nessa figura você fazendo a luz passando num buraco se esse buraco for muito pequenininho a luz vai se propagar ela vai abrir e vai fazer esses anéis o que é incrível e que a gente vai ver nesse experimento é que uma partícula como o elétron ele também tem uma propriedade de onda na verdade a gente sabe que é uma propriedade da natureza que toda partícula é uma partícula onda então a luz pode se comportar como uma partícula e as partículas podem se comportar como ondas e essa é a grande surpresa da mecânica quântica uma coisa interessante é que na luz o comprimento da onda a distância entre um vale e uma crista ele depende da cor da luz uma cor mais vermelha tem comprimento de onda maior uma luz mais azul tem comprimento de onda menor no caso de uma partícula material como um elétron o que diz o comprimento de onda é a o momento é a velocidade desse elétron você diminuiu a velocidade diminuindo o campo elétrico está aumentando o comprimento de onda quanto maior o comprimento de onda do elétron mais difração ele vai sofrer por isso que a gente vê esses anéis aumentando ele vai sendo o efeito de difração aumenta se eu aumento a velocidade daqui a pouco eu vou ver só um fechizinho um pontinho só como se fosse uma partícula só né se a luz fosse feita de partículas se a gente fizesse a luz passar por um furinho a gente veria simplesmente a luz atravessando e chegando até o outro lado como a gente está vendo agora como a luz ela é uma onda ela vai passar pelo furinho e ela vai sofrer um fenômeno chamado difração esse fenômeno de difração vai causar esse padrão de anéis que a gente está vendo aí isso é uma característica muito típica de fenômenos de onda então isso mostra que a luz ela é uma onda o que se comprovou com esse experimento é que o elétron também é uma onda ele também tem propriedade de uma onda embora ele se comporte como uma partícula e a gente viu vários experimentos defletindo os elétrons e fazendo os elétrons serem acelerados e carregando uma esfera com carga elétrica o elétron tem propriedade de partícula mas claramente a gente vê aqui nesse experimento uma propriedade de onda do elétron onde ele vai produzir esse padrão de difração como a gente tinha visto lá com o laser até então tudo que nós vimos até agora foram experimentos históricos da física experimentos que marcaram a física no início do século passado final do século XIX agora isso esses experimentos históricos abriram outras oportunidades a partir daí outros modelos outras teorias surgiram e a rebote dessas teorias novas tecnologias surgiram além das tecnologias a gente tem novos equipamentos que permitem também agora nós fazermos coisas muito mais sofisticadas do que fazíamos naquela época esse experimento é análogo ao experimento de difração de elétron que foi mostrado anteriormente só que agora ao invés de difração de elétron a gente tem difração de raio X então ao invés de a gente pode ter difração de luz também a difração de raio X é análoga à difração de luz só que em um outro comprimento de onda em uma outra energia uma energia muito mais alta então permite a gente ver distâncias menores distância entre átomos e vai permitir que a gente desvende o arranjo a forma como os átomos estão arranjados no meu material que eu quero estudar que é o meu objeto de estudo esse equipamento basicamente funciona da seguinte forma assim como elétrons os elétrons passaram através de uma estrutura cristalina e difrataram e foram vistos aqueles anéis luminosos aqui acontece de forma análoga só que ao invés de anéis luminosos nós vemos na tela de um computador picos que vão corresponder àqueles anéis analogamente àqueles anéis esses picos eles vão dar informação fundamental de como os átomos dentro dos materiais estão ordenados organizados então podem estar numa estrutura assim aqui são os átomos representando os átomos numa outra estrutura assim e de acordo com a ordem desses picos a largura desses picos a intensidade desses picos a gente pode identificar qual o tipo de estrutura cristalina qual o tipo de arranjo atômico que a gente tem num sólido num material mantendo aquela ideia da gente comparar experimentos históricos experimentos que foram feitos no início do século XIX com o que é feito contemporaneamente o que é feito hoje na física nós mostramos um experimento onde a luz incide sobre um orifício e difrata isso foi feito lá atrás hoje em dia o que a gente usa a luz por exemplo aqui no Centro Brasileiro de Pesquisa Física no laboratório de magneto óptico nós utilizamos a luz usamos vários elementos ópticos aqui que foram desenvolvidos todos eles ao longo do último século para estudar propriedades magnéticas de materiais ou seja a gente busca entender como o magnetismo se manifesta e entendendo isso buscamos novos modelos novas teorias para que a gente possa ter desenvolvimentos tecnológicos entender melhor a natureza do ponto de vista mais fundamental mais puro no início do século passado 1908 1909 um cara chamado Onnes ele descobriu uma máquina que permite resfriar coisas a temperatura muito baixa a temperatura de liquefação do hélio do elemento hélio que normalmente na natureza está em forma de gás a partir daí esse mesmo pesquisador esse mesmo cientista ele começou a estudar propriedades físicas de materiais a baixas temperaturas estudando o mercúrio ele descobriu que a temperatura muito próxima dessa a resistência elétrica do mercúrio ia para zero ou seja o mercúrio é capaz de transmitir uma corrente elétrica através dele sem nenhuma perda vários avanços científicos foram originados a partir do advento da descoberta da supercondutividade um dos exemplos que a gente tem de uso do supercondutor é no nosso dia a dia nas ressonâncias que se faz com o RMN ressonância magnética que é feita para ver o imaginamento isso aqui é usado para ciência para análise científica de materiais mas isso é um espectrômetro e vocês vão ver que aqui dentro eu tenho um imã extremamente intenso que é capaz de arrastar coisas à distância não sei se dá para ver então tem um imã extremamente intenso aqui dentro e o que acontece também quando a gente faz aquelas ressonâncias aquelas imagens por ressonância magnética que é muito comum acho que todo mundo já infelizmente experimentou essa teve essa oportunidade o supercondutor além de transmitir eletricidade sem nenhuma perda isso aqui é uma pastilha supercondutora um material supercondutor ele tem uma outra propriedade que é muito importante que é o efeito Meissner então aqui eu vou botar nitrogênio líquido que vai possibilitar que eu esfrie esse supercondutor e quando ele passar a essa temperatura esse supercondutor quando ele resfriar a essa temperatura superbaixa esse supercondutor ele vai entrar num estado em que o campo magnético que ele sente por exemplo o campo magnético gerado por um imã ele expulsa esse campo magnético e dá origem a o que a gente chama de levitação magnética isso permite obviamente trens de levitação magnética da possibilidade de locomoção sem atrito que teria algumas vantagens esse aqui tem um polo norte e um polo sul no supercondutor qualquer imã que eu chegue perto ele vai gerar um campo magnético ou seja é como se ele gerasse dentro dele um polo que vai sempre se opor ao polo do imã que eu estou botando então se eu tenho um norte e um norte aqui eu não consigo juntar aproximar um ao outro agora se eu inverto eu consigo no supercondutor não ainda que eu inverta ele vai gerar um campo magnético sempre que se opõe aquele campo magnético que está chegando lá e além do mais ele ancora as linhas de campo o campo magnético gerado pelo imã de forma que eu posso mexer no supercondutor e o meu imã vai junto então partindo daqui de um experimento clássico um experimento histórico do magnético da física do início do século passado a gente chega a um espectrômetro onde aqui dentro eu tenho uma bobina ou seja um fio feito do material supercondutor análogo a esse aí enrolado capaz de gerar um campo magnético extremamente intenso extremamente intenso é esse campo magnético que se usa por exemplo nas ressonâncias imagens de ressonância magnética é um equipamento parecido com esse esse aqui é exclusivo para uso em laboratório para pesquisa a pesquisa que é feita aqui é uma pesquisa extremamente interessante nesse laboratório é uma pesquisa em informação quântica onde se usa isso aqui para simular o que seria um computador quântico até agora nós falamos de uma das grandes revoluções da física do século XX que foi a mecânica quântica onde uma das características marcantes é que toda partícula tem propriedade de onda essa nova física da mecânica quântica levou um monte de inovações um monte de aplicações na física que obviamente eram impensadas naquela época agora também no início do século XX a outra grande revolução da física foi a chamada teoria da relatividade geral do Einstein o Albert Einstein já tinha introduzido uma revolução na física ao introduzir a teoria da relatividade restrita e uma das consequências é que o tempo não é igual para todos os tamanhos podem variar segundo os observadores e principalmente o que a gente chamava espaço e tempo como coisas independentes passou a ser par de uma coisa só que é o espaço-tempo Einstein buscava uma teoria agora para a gravitação e ao buscar a teoria para a gravitação é que surgiu a teoria da relatividade geral na teoria da relatividade geral a gravitação ela vem como uma deformação do espaço-tempo ou seja agora o eixo X, Y, Z e tempo não são mais imutáveis mas eles podem inclusive se curvar a ação de um campo gravitacional é curvar esse espaço-tempo e uma das previsões dessa teoria nova desse espaço-tempo curvo é que a luz também deveria sofrer a ação da gravidade ou seja perto de um corpo com a massa muito grande a luz em vez de linha reta ela deveria sofrer uma deflexão Einstein logo pensou em comprovar em verificar esse efeito utilizando o próprio campo gravitacional do Sol ou seja a ideia era ver perto do Sol uma estrela que a posição dessa estrela mudava porque a luz andava fazer uma curva próxima do Sol então para ver uma estrela próxima do Sol era necessário aguardar um eclipse e foram feitas várias tentativas de ver esse efeito da deflexão da trajetória da luz pelo campo gravitacional durante eclipses e foi só em 1919 no eclipse total observado aqui em Sobral no Ceá e também na Ilha de Príncipe e na África que pôde comprovar essa deflexão da luz então a luz aqui está o Sol a luz vindo de uma estrela em vez de ela vir em linha reta ela faz um caminho curvo e para o observador ela parece que está em uma posição um pouquinho diferente um pouquinho afastada essa mudança da posição das estrelas é que foi observada isso validou e tornou muito popular a teoria de Einstein e a teoria da realidade geral ela tem um monte de implicações absolutamente fantásticas e até assustadoras como a presença dos buracos negros até algumas décadas atrás achava-se que os buracos negros era uma espécie de anomalia da teoria mas os buracos negros eles permitiram explicar um monte de fenômenos observados na astrofísica e agora no século XX a gente pode dizer que é o século onde desabrocharam todas as implicações da teoria da relatividade geral por exemplo se o espaço-tempo ele pode ser deformado essa deformação pode se propagar no tempo ou uma onda na água e um tecido e aí vem o conceito das ondas gravitacionais que foram descobertas em 2015 e levaram o prêmio Nobel em 2017 essa deflexão da luz ela se eu tenho objeto massivo essa deflexão da luz ela vai deformar objetos que estão atrás esse fenômeno é chamado de lente gravitacional esse fenômeno é utilizado cotidianamente pelos astrônomos pelos astrofísicos para estudar a matéria que está aqui que deforma a trajetória da luz e para estudar galáxias muito distantes hoje acredita-se que a maior parte da matéria do universo ela não emite nenhum tipo de luz é uma matéria diferente chamada matéria escura e a gente é capaz de pesar os objetos astronômicos a gente é capaz de pesar galáxias pesar aglomerados de galáxias utilizando esse efeito então estudando a distorção de galáxias distantes a gente consegue recompor qual é a distribuição de matéria no objeto que está deformando o espaço-tempo esse objeto que distorce o espaço-tempo a gente chama ele de lente gravitacional e esse desvio da luz que acontece pela curvatura do espaço-tempo a gente consegue simular utilizando materiais então tudo que vocês viram até agora era um experimento real que ilustravam os fundamentos da física especialmente mostrando esse lado da chamada física moderna e aspectos como a mecânica quântica como a gente viu na difração dos elétrons a gente pode representar bem essa deflexão da luz por uma espécie de lente cônica como vocês veem aqui então nós vamos a deformação a deformação que essa lente produz atrás de imagem é exatamente igual é exatamente igual que a deformação que é produzida por uma galáxia em galáxias distantes isso aqui é o que a gente vai simular e a gente vai colocar como pano de fundo a nossa própria galáxia ou seja, a gente vai imaginar como a gente se a gente estivesse fora da galáxia e a gente estivesse entre nós e a galáxia um buraco negro com uma massa absurdamente grande e ela vai produzir essa deflexão na nossa galáxia e nós aqui no CBPF utilizamos constantemente esse efeito de lente gravitacional para estudar galáxias e aglomerar de galáxias nós utilizamos dados de sondas espaciais como por exemplo o telescópio espacial Hubble ou nós também usamos telescópios em que o Brasil tem tempo como o telescópio GEM e o telescópio SOAR então nós usamos tempo de telescópio para estudar esses objetos que são as lentes gravitacionais dizer que o século XXI esse início de século XXI é um momento onde a teoria da verdade geral aflorou e deu os seus frutos a gente teve a detecção das ondas gravitacionais a gente tem a cotidianidade de ver esse efeito de lentes gravitacionais e mais recentemente esse ano foi concebido o prêmio Nobel a descoberta teórica que levou a conclusão de que buracos negros são objetos que são produzidos por objetos astronômicos e outra parte do prêmio Nobel que foi concedida para a descoberta de buracos negros supermassivos comum que tem no centro da nossa galáxia quem viu aí simulações da fusão de buracos negros emitindo ondas gravitacionais viu imagens desse tipo então isso aqui essa espécie de anel que vocês conseguem ver isso aqui é o chamado raio de Einstein e é uma região de magnificação muito grande nós trouxemos aqui uma imagem uma foto da nossa galáxia que é a Via Láctea na verdade é uma montagem de muitas fotos isso está representando a nossa galáxia mesmo e aqui a nossa lente gravitacional aqui a gente vai ter um buraco negro ultramassivo colocado na frente da galáxia e a gente consegue ver esse efeito bem claro de lente gravitacional alguns de vocês já viram simulações da colisão de buracos negros que emitiram ondas gravitacionais podem estar acostumados com essas imagens então o efeito aqui é a deflexão da luz vai produzir essa espécie de anel que é chamada anel de Einstein e essa distorção da forma das estrelas que estão atrás então a mecânica quântica por um lado e a teoria da verdade geral por outro formam o arcabouço dessa nova física que se construiu ao longo do século XX que a gente tentou explicar aqui a partir de alguns experimentos e que é a base do conhecimento da física do século XXI por um lado o conhecimento mais fundamental da natureza de como funciona as partículas a gravitação e por outro lado que levaram a inúmeras aplicações tecnológicas do dia a dia que a gente usou o CBPF além de fazer pesquisa de ponta nas mais diversas áreas da física ele também tem um programa para levar a física para a população nós temos atividade de divulgação científica como seria na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia levando atividades levando experimentos interativos para o público leigo nós fazemos visitas a instituições levando esses experimentos e também temos vários programas de divulgação de treinamento de pessoas aqui no CBPS um desses programas chama-se Físico por uma Tarde no qual a gente recebe turmas do ensino médio com seus professores e a gente faz esses experimentos que vocês viram aqui e vários outros mais para mostrar na prática como é que é feita a física além de fazer visitas a laboratórios de pesquisa aqui do CBPS mostrando como é que se faz pesquisa em física no nosso dia a dia Bom dia meu nome é André Massaferri sou físico experimental de alta energia do CBPS é um prazer estar aqui com vocês espero que vocês tenham gostado das demonstrações que a gente apresentou há pouco infelizmente não fui estar presente no dia da filmagem mas foi acho que foi um muito legal fala-se muito no evento nas demonstrações em física para lá física para cá afinal de contas o que é física física é a ciência que se encarrega da descrição dos fenômenos naturais como o universo funciona do ponto de vista fundamental a gente usa a linguagem da matemática para fazer as conexões e ciência também o que seria essa ciência que o pessoal tanto fala por aí a ciência é conhecimento com uma sistemática uma forma de você estudar as as coisas com critério o tal do método científico a gente vai na física na ciência a gente vai construindo como se fossem esses bloquinhos aqui você tem as conclusões se tira faz os experimentos e vai construindo uma base sólida no qual a gente faz todos os estudos com muita cartela com muita estatística com muita cross check e pode subir o nosso castelinho a nossa construção de forma estável de forma sólida caso contrário você tem alguma coisa um pouco fora do eixo pode cair então isso essa forma sólida cautelosa e com critério grosso modo define um método científico eu prefiro dar um exemplo para isso ficar mais claro vamos supor que a gente queira um problema antigo investigar como corpos de diferentes massas caem como é física a gente vai observar a gente vai eu peguei aqui uma coisa que tem aqui na minha mão dois objetos de massas diferentes vamos observar como é que acontece essa experiência vou mexer aqui um pouquinho mesma altura ok então excelente observou vamos lá amanhã a gente está publicando que corpos de diferentes massas caem diferentes não claro que não a gente precisa de como eu falei de critério de cautela de isolar as variáveis né e dá pra ver aqui que os corpos que eu botei aqui eles tem massas diferentes mas eles também são geometricamente diferentes então preciso separar essas questões o foco era na massa né então eu tive uma ideia aqui eu vou pegar dois corpos de mesma massa agora geometria diferente e ver o que acontece sempre observando vamos lá voalá então temos aqui que possivelmente essa geometria realmente é importante ela cumpre um papel né trocadilha aí decisivo pra essa jogada então a gente precisa pensar mais e dá pra ver que aqui né uma coisa que pode atrapalhar a gente eu não falei que como é que os corpos caem no ar né seria importante de repente a gente tirar o ar daqui que é comprovadamente estar aqui é um material é um objeto que a gente não vê mas ele pode atrapalhar a nossa experiência então vamos tirar o ar pra que eu não sou bobo né eu não vou fazer um vácuo nessa sala aqui complicado e eu vou morrer eu vou fazer eu lembro que eu era pequeno eu via Ayrton Senna na Fórmula 1 os carros estavam correndo o motor era usado pra ele avançar e também pra vencer a resistência do ar e do atrito de chão e quando o camarada queria atrapassar ele embicava pra trás e aí o bolsão de vácuo tal do vácuo né se criava o motor dele tinha mais potência porque ele não precisava vencer essa resistência ele tinha mais condição de ultrapassar então eu vou usar esse esse artifício de todos os pilotos aliás não é só do Ayrton Senna e usar aqui né então eu tenho aqui vou criar um eles não estão grudados de novo tem que baixar né e vamos ver agora agora acho que tá melhor a nossa nossa montagem né ok estamos chegando lá tá pronto vamos publicar não ainda temos que repetir fazer várias condições diferentes vários locais diferentes locais diferentes inclusive eu tenho um colega aqui da Polo 15 que fez essa experiência num lugar bem curioso né usando objetos distintos como é que está vamos lá Bom, na minha esquerda eu tenho um pedaço, na minha esquerda eu tenho um pedaço, na minha esquerda um hammer. E eu acho que uma razão de nós chegou aqui hoje foi porque de um homem chamado Galileo, um tempo atrás, que fez um descobrimento muito significado sobre os objetos caídos de gravidos. E nós pensamos que onde seria um lugar melhor para confirmar os encontros do mundo? E então nós pensamos que vamos tentar aqui para vocês. Então, temos uma conclusão do nosso bloquinho, sólido, podemos montar agora outros em cima. Tem coisas que a gente ainda não sabe, não tem conclusão, mas que eles são plausíveis e são interessantes de serem investigados dentro do método científico. Então, pensei uma brincadeira aqui sobre o que faz parte do método científico nessa plausibilidade. O extraterrestre ou o gnomo? O extraterrestre tem duas linhas, dois alicerces que podem ser discutidos. Primeiro é o universo. O universo, a gente sabe, é parte do método científico, né? Então, os alicerces têm que ser parte do método científico aqui. O universo tem 16 bilhões de anos, começou num Big Bang pequenininho, e se expandiu. Hoje ele tem um tamanho descomunal, né? Vários mundos estão ali. Então, vamos guardar essa informação. São vários mundos diferentes, muitas possibilidades. Por outro lado, a vida na Terra aconteceu também, parte do método científico, há dois bilhões de anos, mais ou menos. E ela é baseada, entre outras coisas, em uma molécula muito especial, complexa, dessa, dupla hélice, grande, chamada ácido desoxirribonucleico, até o nome é complicado, é o DNA. E ela é uma molécula complicada, como é que ela veio, por acaso, né? A partir de sedimentos de carbono, essas coisas. Aconteceu na Terra e foi realmente um evento muito, muito raro, muito improvável, mas aconteceu aqui na Terra. Esse evento tem muitos mundos possíveis para ele acontecer. Tem vários mundos que não aconteceu porque ele é raro. Mas como são tantos mundos no universo, que a gente já viu que o universo é muito, muito grande, compensa um evento muito, muito raro. Então, aconteceu uma vez, pode acontecer duas, três, quatro, em algum lugar do universo, o universo é muito grande, que talvez a gente nunca veja. Mas é parte do método científico, sim, porque ele é plausível de ser estudado. Assim como matéria escura, por exemplo. Várias questões estão em aberto por aí. E o gnome já, eu vou precisar aqui até olhar o Wikipedia, né? Vamos ver aqui. Ser geralmente de traços fisionômicos feios, baixa estatura. Ainda bem que eu sou alto. Que, segundo a Kabbalah, vive no interior da Terra e tem a guarda de seus tesouros em pedras e metais preciosos. No interior da Terra, ser orgânico, né? Vamos supor que estamos falando de coisas orgânicas. Não, não dá. É muita pressão, é muito difícil sustentar ali dentro, né? Então, ele realmente é fruto da imaginação, né? É a ciência que estuda já os gnome, se ele é uma psique humana, outras coisas. Não da realidade objetiva da física. Bom, espero que vocês tenham... Esse foi só um papo informal, né? A gente continua o nosso bate-papo. Um grande abraço. Nós estamos no Centro Brasileiro de... É, ele está sem som. Lindo? Olá. Estão vindo? Parabéns, doutores. A apresentação, tá? Excelente a apresentação. E fazer um esclarecimento aqui com os colegas que eu não estou apresentando o currículo aqui dos doutores, porque se eu for apresentar, eu vou tomar o tempo todo de vocês, que é um currículo muito rico, né? E extenso, né? Parabéns. Então, em comum acordo, né? Resolvemos que... Apresentaria o currículo resumido, né? Para que tivesse mais tempo para os senhores. E obrigado pela apresentação mais uma vez. Tá? E agradecer a todos, agradecer a colega Denise também, que nos auxiliou. Tá? Obrigado. Obrigado. Agora estamos aí à disposição para responder perguntas que o enviado é enviado. Ô, Martins, está com ruído. É, está com um pouco de ruído. Nós não temos perguntas. Se vocês quiserem deixar o e-mail, tá? Para que os estudantes ou colegas façam as perguntas, fiquem à vontade. Tá, a gente tem um e-mail institucional que qualquer tipo de pergunta sobre o CBPF ou sobre física pode ser enviado. Então, vamos colocar aqui ao ncs, n de núcleo, c de comunicação, s de social, ncs, arroba, cbpf, ponto br. E aí, as perguntas são direcionadas para diferentes pesquisadores para responderem. Ok, agradeço mais uma vez. E bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau.